e passando por aqui para deixar o meu bom dia né como que eu vou sair sem deixar meu bom dia para vocês ó já tô pronta para descer lá para baixo mexer com os bichos trabalhar e vamos tomar um cafezinho né tomar um cafezinho para acordar né bom dia bom dia bom dia pessoal que vocês tenham uma sexta-feira opa sextou sextou então meu povo que você tem uma sexta-feira abençoada cheia de alegria paz saúde felicidade e que deus proteja você o tempo todo tchauzinho fiquem com deus sextou meu povo